Olá pessoal, eu sou o maestro Cláudio Coen da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro. Estou aqui nessa paisagem maravilhosa para convidar todos vocês para a quarta edição do IAT in Concert, no dia 30 de junho, a partir das 17 horas, aqui no IAT Clube de Brasília. A Orquestra Sinfônica fará um belíssimo concerto com clássicos do cinema, clássicos universais, musicais. Teremos convidados especiais como o maestro João Carlos Martins, a soprano francesa Letícia Grimaldi, bailarinos de tango, bailarinos clássicos, enfim, será uma noite memorável. Tragam as suas famílias, não percam! Beethoven, antes de escrever a quinta sinfonia, ele, depois de escrever a quinta sinfonia, ele pensou em se suicidar pela perda de audição, mas no fundo ele sabia o que iria deixar para a humanidade. Vamos ouvir o último movimento da quinta sinfonia de Beethoven. Aplausos. 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 Amém. 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 Foi uma honra participar deste evento e este evento, o Yacht Club serve como exemplo para todos os grandes clubes de nosso país. Muito obrigado pelo carinho e parabéns para esta orquestra maravilhosa, cada ano melhor. Cláudio Coen, é sua orquestra. Maestro, é sempre uma honra recebê-lo aqui. E, Maestro, eu sei que você está com pressa, mas eu queria que você falasse um pouco deste magnífico projeto que tem com as crianças das orquestras. Acho que é um momento importante para você ter um evento solidário. Acho que as pessoas têm que saber deste trabalho maravilhoso, destas orquestras jovens e das comunidades carentes que o Maestro tem feito e realizado. A minha pequena filarmônica sede em São Paulo, já teve a honra de ser dirigida pelo Cláudio Coen. E fora isso, temos um projeto que já trouxe cerca de 10 mil crianças para este universo fantástico da música clássica. E hoje, o Orquestrando São Paulo, já estamos com 70 orquestras e, se Deus quiser, vamos ter a colaboração do Cláudio. Nós vamos chegar em cinco anos a mil orquestras no Brasil, no Orquestrando Brasil, que será lançado dia 28 de julho em Teresina. E assim nós vamos realizar o sonho de Vila-Lobos, que dizia, não é um público inculto que vai julgar as artes. São as artes que mostram a cultura de um povo. Quem sou eu perto de Vila-Lobos? Mas tenha certeza que, com a ajuda de vocês, o Brasil, daqui cinco anos, estará com mil orquestras dando orgulho ao nosso país. Aplausos Maestro João Carlos, dão uma pequena lembrança do Yacht Club de Brasília para o senhor levar para São Paulo. Um grande abraço. Muito obrigado, mais uma vez, pela sua presença. Obrigado, Maestro. Sempre uma honra recebê-lo aqui. E nós vamos dar continuidade ao nosso espetáculo. E, para esse ano, o Yacht Inconset realmente reservou grandes inovações, buscando trazer sempre elementos de diversidade para o público. E eu sempre falo aqui para o Comodoro, a gente tem que... É difícil a gente fazer um outro evento igual. A gente tem que sempre tentar se superar. E, realmente, esse ano, a superação é evidente.